Eu peço desculpa a você, que é católico também. Eu peço desculpa à minha igreja por ter, lamentavelmente, um padre aqui colocando palavras na boca de um cidadão ou de uma cidadã. Eu sou feminista no meu conceito e a vida inteira defendi a vida e sou contra o aborto. Qual é o problema disso? E eu vou dizer mais. Eu tive coragem de entrar com uma ação contra Bolsonaro e contra Lula porque me senti ofendida como cristã, quando ambos escolheram uma santa, pasmem, não para falar de amor, mas para degladiarem através do ódio Madre Teresa de Calcutá, na propaganda eleitoral, coisa que o padre não fez. Lamento, padre, eu jamais me confessaria com o senhor.